Ai, cara de voz! O vídeo de hoje é um vídeo de experimento científico que você já deve ter lido no título. E hoje nós vamos aprender muitas coisas sobre experimentos científicos porque experimento científico é vida. Falei tudo, né? Não falei nada. Hoje vocês vão ver que essas coisas são muito mais divertidas do que parecem e uma coisa reage com a outra assim e faz... Kabum! E eu fiz vários experimentos que eu nunca tinha conseguido fazer porque eles precisam ficar um tempo reagindo assim, a maioria deles, fazer coisas realmente incríveis. E eu considero pessoalmente o vídeo de hoje um dos melhores vídeos e experimentos que a gente teve aqui no canal porque, sério, tá demais, tá demais. A gente faz cristal, a gente pinta a flor, a gente explode lata de Coca-Cola, a gente andou em ovos, entendeu? Literalmente. Então, ó, se inscreve nesse canal aqui, ó. Ah, e vocês lembram que eu prometi uma vez que eu ia fazer lives no canal? Eu sei que vocês estão me cobrando, mas, ó, eu quero melhorar as lives, quero que as lives fiquem mais profissionais. Eu estou me empenhando muito, muito, muito. Então estamos esperando chegar alguns equipamentos para que as lives fiquem bem legais pra vocês. Até porque, né? Até hoje vocês sempre cumpriram com as metas de like. Falando em meta de like... Se esse vídeo chegar em 160 mil curtidas, 160 mil curtidas. Eu sei que não é o que eu peço sempre, mas eu sei que vocês conseguem. O próximo vídeo da segunda-feira, eu vou dar oi, cara de boi, pra vocês plantando bananeira. Tá davidando, né? Vamos pro vídeo. Essa é uma experiência que vocês mesmos me passaram, vocês falaram em uma live, que tenta apertar o ovo com a mão. Eu fiquei, ué? Como assim tentar apertar o ovo com a mão? Qualquer um faz isso. Só que, na verdade, quando você aperta ele com a sua mão, assim, ó, você pode usar a força que você tiver. Você pode ter aquele muque de homem bombado, sabe? Que você não vai conseguir quebrar o ovo desse jeito. Isso é muito bizarro, porque a gente tá tão acostumado a quebrar o ovo pra fritar, pra fazer comida, a gente bate ali na quina da panela e treca, quebra, né? Mas não é bem assim, ó. Tô apertando com as duas mãos. E olha só, esse eu apertei, apertei... Isso aconteceu porque eu estava com o anel. Então ele tem que ter um ponto de impacto específico. Se você faz a distribuição no ovo todo, ele não se quebra. Isso é muito louco. Faço na casa de vocês aí e me digam se não é louco. Você já se perguntou o que aconteceria se você colocasse sal na Coca-Cola? Eu já. E eu achei muito louco, porque eu abri a minha latinha de Coca-Cola, peguei uma colherinha de sal e coloquei lá dentro e... Virou um fucão isso daí, gente. Muito bizarro. Explodiu na hora, assim. Foi bem alto. Eu fiquei... Meu Deus! Chocada, Ana BR. O que que é isso daí? Aí eu fiquei pensando, o que que aconteceria se eu misturasse sal nas irmãozinhas da Coca-Cola também, né? Então eu peguei uma fanta, uma spray, um guaraná. E está aquele sal em tudo. E foi a coisa mais linda. Parecia uma sinfonia. Bá, te bucho, tu dã, tu dã, tu dã. Cara, muito emocionante. Quer dizer, na verdade, não foi uma boa ideia, né? Porque daí eu derrubei refrigerante na casa inteira, mas isso não veio ao caso. É experimento científico na limpeza não, né? Mas só pra vocês saberem. Isso me fez pensar um pouco no que que acontece, porque geralmente a gente come algo salgado e bebe uma Coca em cima. Então se isso acontece quando você mistura o sal na Coca, o que que não acontece no nosso estômago, né? Fica o pensamento do dia aí. Então, seguindo essa mesma teoria de que se você espalhar bem o peso, o ovo não vai quebrar, resolvemos caminhar sobre ovos. Pois é. Que loucura. Primeiro eu dei a mão pra Bruna ali e fui pisando assim, tentando distribuir bem o peso do meu pé pra não quebrar. Confesso que dá assim um pouquinho de medinho? Dá. Vocês estão me vendo ali plena, maravilhosa, silenciosa, andando nos ovos, mas a realidade é que não foi bem isso que aconteceu, não. Na verdade, eu estava fazendo um pequeno escândalo e se você quer ver, eu vou tentar postar amanhã esse escândalo lá no Instagram. Então me sigam no Instagram pra ver esses making of de gravação do experimento científico, porque tá... Meu Deus. Verem assim um outro vídeo, só pra isso. Bom, se você para em cima do ovo, se você aperta o calcanhar, o ovo quebra. Por exemplo, ali eu pisei muito rápido, pisei de jeito errado e quebrou o ovo. Mas a parte que eu fiz mais com calma, assim, distribuindo peso, não quebrou. Foram dois ovos perdidos nessa causa. Um minuto de silêncio pelos ovos. E já que isso foi muito bom, eu devia fazer vídeo andando em ovos todos os dias, porque foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida, eu resolvi dar uma segunda volteada. E dessa vez eu pisei um pouco mais errado, porque eu estava um pouco mais confiante, aí você vai mais loucona, né? E aí eu quebrei alguns ovos a mais também. E foi a coisa mais linda do mundo. Mas o importante é que conseguimos dar várias voltas nos ovos e sobrou muito ovo. Quem diria, não é? Porque na minha percepção, se eu andasse acima do ovo, ia quebrar tudo, né? Mas não aconteceu não. Olha o tanto de ovo. Depois a gente fritou e comeu do mesmo jeito. Como se eu não tivesse chulé nenhum. Mentira, tá. Falando em ovo, porque hoje estamos muito oveiros, né? Porque experimento com ovo é muito bom. Lá vai a pergunta. Você já se perguntou como deixar o ovo líquido? Eu já. E como que eu fiz isso? Eu peguei um pouco de vinagre. Aí, no caso, eu estou usando vinagre de maçã, mas é porque é o único vinagre que eu tinha mesmo que eu uso pra passar no cabelo, porque é ótimo. Menina, fica a dica aí. Mas, enfim, não vem ao caso. Como eu não tinha outro vinagre, foi isso mesmo. Mas você pode usar o vinagre que tu tiver em casa se você quiser fazer essa experiência. E botei o ovo lá dentro desse vidro. Feliz pra ser uma quantidade de vinagre que cubra o ovo. E deixei lá, gente. O mais engraçado é que ele já começa a reagir na hora. Você colocou o ovo, já começam a sair umas espuminhas. Então, você fica, meu Deus! E outra coisa legal também é a ilusão de óptica que dá. É diferente da água. Tá vendo que o vinho tá pequeno lá dentro? Mas você vê na parte de baixo, é um ovão. Tipo, é muito louco, né? Fiquei um tempão olhando, falando, meu Deus, que legal! Ó, as espuminhas saindo. Olha só que loucura, gente. E eu deixei esse meu ovo no vinagre por mais ou menos uns 4 dias. Sim, não foi de uma hora pra outra, não. Eu deixei ele lá, coloquei em cima da estante pra ninguém mexer. E quando eu peguei o ovo, 4 dias depois, ele tava fedendo muito. Era tipo vinagre com ovo podre. Era tipo bizarro, assim. Mas não é nada que infeste a sua casa, não. É um cheiro que você só consegue ver se você enfiar o nariz ali dentro. e dá aquela cafungada, assim, tipo... Aí você fala... Morri. Mas, ó, você vê que a parte da casca do ovo, ela soltou toda. Mas lá dentro ele não estoura, entendeu? Ele fica... Esse negócio aí fofinho, ó. Parece uma stress wall. Muito fofinho. E você consegue ver a gema lá dentro. Então ele tira só a parte da casca mesmo. E mesmo se eu deixasse uma semana ou duas, ele não ia estourar essa parte. Isso é bem louco. E daí eu fui tentar abrir ele, só que daí você vê o quanto é sensível essa membraninha que tá segurando. Porque eu mal encontrei a vaga aí. E, ó, lá dentro o ovo fica normal. Como se nada tivesse acontecido. Ele fica um pouco mais amarelado, acho que por causa do vinagre de maçã. E é normal. Dá pra você fritar e comer. Mas eu não recomendo. Quer dizer, não faz isso. Não, 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 não. Não dá, não. E como a gente tava falando de ovo, né? Pra pegar a mesma vibe, já que eu tinha vários ovos que eu não quebrei pisando neles, eu resolvi fazer vários experimentos com ovo. Enfim. Esse experimento eu achei na internet, em vários lugares, porque é uma coisa bem conhecida. E ele diz como você colocar um ovo cozido grande dentro de uma garrafa que tenha a boca menor do que ovo. A ideia disso é você untar a boca da garrafa e lá dentro é você colocar um papel pegando fogo e o ovo em cima. O único problema é que quando você coloca o papel pegando fogo lá, ele apaga, entendeu? Aí não tem como. Você colocou, apagou na hora, aí estraga o experimento, entendeu? Você tá vendo que esse papel tá queimando. E esse papel tá queimando. Botei lá dentro, o que aconteceu? Apagou. Eu botei 20 de papel, chegou uma hora que minha garrafa era só papel. Mas beleza, eu consegui deixar isso queimando um pouquinho e botei o ovo lá. E nada aconteceu, né? Mas tudo bem. Bom, talvez seja porque a garrafa seja muito grande. Talvez a gente também queira um milagre de passar um ovo desse tamanho num bucal desse tamanho, né? Vamos pegar uma garrafa que tenha uma abertura maior. Lá, consegui botar um negócio levemente pegando fogo e olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O ovo tá começando a descer, gente. E daí travou. Não foi nem voltou. Mas você sabe o que aconteceu? Esqueci de passar o azeite. Então vamos lá de novo. Passei o azeite na boca pra deixar untado pro negócio lá dentro. Botei o fogo e demorei meia hora pra conseguir fazer o negócio pegar fogo lá dentro. E aí botei o ovo e o que aconteceu? Começou a descer, gente. Começou a descer. E aí apagou. E ele travou no meio. Aí quando ele travou no meio, ele não descia nem subia, entendeu? Ah, já me deu nervoso. Ah, não. Aí já me deu nervoso. Aí eu falei, quer saber? Vai ultrar. Vai ultrar, nem que seja na força. E daí eu dei uma apertada lá, ele quebrou tudo e... Ah, deixa pra lá. Nem tudo dá certo nessa vida, né? Um beijo. Um beijo. Tchau. Vai, tá muito longe a câmera pra mim. Tá, mano. Ah, tá bom, tá bom.